Hoje vamos ter Chapecoense vs Goiás pela Série B, um jogo que só vale mesmo ali pra Chapecoense, né? O Goiás já tá quase de férias nessa temporada de 2024, mas é um jogo que importa muito pra galera da zona do rebaixamento, tá brigando pela permanência, né? Tô falando de Passantwood, CRB, geral que tá lutando ali contra o Z4, esse jogo pode complicar a vida de todos eles, vamos ver o porquê que isso pode acontecer, então vambora, meto em marcha e vamos nessa. Série B de volta nesta segunda-feira, meu irmão, ontem acabou a 32ª rodada e hoje já começa a 33ª rodada da Série B, Série B é assim, né, meu irmão, é papum, é jogo aqui, jogo ali, cara, ela começa hoje essa 33ª rodada e já acaba na quinta-feira, porque final de semana a gente já tem outra rodada, né? É final de semana de eleições, né, por boa parte do Brasil aí, então a gente vai ter jogos só na sexta, no sábado aí vai segunda, terça, acaba a 34ª, mas estamos falando aqui da 33ª, hoje é um jogo que abre essa 33ª, é briga contra o rebaixamento, né, interessa diretamente a galera que tá lá embaixo, tá? Pode complicar todo mundo, como eu falei, pode complicar o Passantwood, o CRB, o Botafogo, o Ponte Preta e o Brusque, principalmente esses times, tá? Porque Ituano e Guarani acho que estão em outro lugar, né, estão em outro patamar aí, estão em um patamar mais baixo, então nesse vídeo aqui a gente vai falar de Chapecoense versus Goiás, cara, eu me chamo Diogo Cunha, é um prazer que você esteja nesse vídeo aqui comigo mais uma vez, eu tenho certeza que você é meu inscrito já e que você tá aqui comigo, então deixa a curtida, tamo junto, muito obrigado, vamos pra mais uma análise aí, Chapecoense e Goiás, 20 horas esse jogo de hoje vai passar no Sport TV, esse jogo aí, e cara, vamos falar logo por que que esse jogo aqui pode deixar a Série B muito pior pra galera do Z4, né? Cara, a Chapecoense vem de uma vitória pra cima do Santos na Série B na rodada passada, né? Então a Chape foi a 37 pontos, subiu 3 posições na tabela, né? Hoje a Chape tá ali na 13ª posição e a Chape vem sendo outra vez hoje, jogando de novo na Arena Condá, vai a 40 pontos, tá? Vai botar 5 pontos de frente pra Ponte Preta, fica ali inclusive a 2 pontos do próprio Goiás, né? E a Chapecoense praticamente se salva, não se salva, mas encaminha muito, né? Vai faltar muito pouquinho, né? A gente sabe que o número mágico ali, 44 pontos, 4 pontos em 5 jogos, né? Então não é uma coisa impossível, né? 30% de aproveitamento mais ou menos ali que a Chapecoense vai precisar ter em caso de vitória nesse jogo aqui. Então, cara, pra todo mundo que briga ali contra a Degola, ter um time a menos nessa briga, né? É pior, é muito pior. Então todo mundo quer que a Chapecoense perca pra que ela continue ali no desespero e que tenha mais times aí brigando contra o rebaixamento, né? Mas para a Chapecoense pode ser o jogo da redenção, né? A Chape que teve um bom início de campeonato, né? As duas, três primeiras rodadas da Chape foram boas. Depois, cara, teve uma sequência horrível no primeiro turno e no início do segundo turno. Não conseguia vencer ninguém dentro de casa, né? A Chape teve um péssimo retrospecto como mandante. Ainda é o pior mandante da Série B, só que a Chape recente, a Chape do Gilmar Dalpozo, vem de quatro vitórias seguidas dentro de casa, tá? É um time que ficou muito tempo sem vencer, foram 11 jogos sem vencer dentro de casa, mas desde que o Gilmar chegou, a Chape voltou a ser muito forte dentro da Arena Condá. Nessa sequência de quatro vitórias seguidas que a Chape tá defendendo hoje, ela venceu do Ceará, tá? Um dos melhores times da Série B nesse momento. Venceu do Havaí, que até então tava brigando por acesso. Venceu do Amazonas, que também vem numa sequência excelente de oito jogos sem perder. E venceu simplesmente o Santos, que é o líder da Série B hoje. Então, a Chapecoense tá com o futebol muito, muito forte dentro de casa. É o que ressuscitou o time nessa Série B e é o que deixa a Chapecoense hoje a ponto de encaminhar sua permanência e ficar mais tranquilo pra planejar uma temporada que vem melhor, né? A Chape brigou contra o rebaixamento na última temporada, né? Briga de novo nessa rodada. Tá na hora da Chapecoense aí se restabilizar. E ter um pouco mais de tranquilidade pra montar o seu elenco para a próxima temporada. Pro jogo de hoje, o Gilmar volta a ter foguinho. Ele que tava suspenso na última partida, mas o Mancha segue no departamento médico. Vai ficar fora do time hoje de novo. Mas o Gilmar Dalpozo tem todo mundo que enfrentou o Santos à disposição. Todo mundo que venceu o Santos, o Gilmar Dalpozo tem à disposição. E pode repetir esse time que venceu o Santos, algo muito importante. Do lado do Goiás, cara, o Goiás tá de férias praticamente, né? Vem de um jogo bom, fora de casa também, né? Foi um jogo em que enfrentou o América, né? Naquele jogo que era praticamente a última chance do Goiás de continuar brigando pelo acesso. O Goiás jogou muito bem, quase se venceu o América. Esteve à frente do placar duas vezes. Fez um terceiro gol que daria vitória no final, né? O gol foi anulado na reta final. Um gol que poderia ter mudado a história do jogo. Foi um gol bem anulado na minha visão, tá? A regra diz que se toca no juiz, mas, irmão, a jogada tem que parar. Eu acho uma regra besta. Eu acho uma regra besta. Mas a regra é essa. Tocou no juiz, tem que parar. E o seu juizão devia ter parado na hora, né? Deu mole. Então, criou essa kizumba aí pra ele, porque depois rendeu um gol do Goiás e o VAR teve que anular o gol, né? Mas a verdade é que hoje, cara, o Goiás não vai subir e também não vai cair. Cara, tá ali com 42 pontos. Se perde da Chapecoense, né? Fica a 2 pontos da Chape. E, pô, na pior das hipóteses, pode terminar a rodada ali a 4 pontos, né? Do Z4, da zona do rebaixamento. Só que o Goiás tem um jogo a menos ainda, né? Tem um jogo a menos. Precisa de 2 ou 3 pontos ali pra ficar 100% seguro contra o rebaixamento. O Goiás não vai cair, não, tá? São 7 pontos da zona do rebaixamento. Do G4 são 11 pontos. Esse jogo a menos vai ser jogado sexta-feira, dessa semana, tá? Próxima sexta-feira esse jogo vai ser jogado. É contra o Amazonas. Mas mesmo que vença esse jogo de hoje e vença também esse jogo atrasado na sexta-feira, ainda assim, na melhor das hipóteses, fica a 5 pontos do G4, faltando 15. É muita coisa, né? O Goiás é um time que não foi bem nessa Série B. Foi irregular do início ao fim. Teve ótimos momentos e teve péssimos momentos também. Se o time quiser ter uma mínima chance de subir, tem que vencer todos os jogos que faltam. Faltam 7 jogos pro Goiás nessa Série B, são 21 pontos. Se pegar e fizer os 21 pontos, termina a Série B com 63. A gente sabe que os matemáticos, quem segue aqui o torcedorismo sabe disso. Os matemáticos estão dando o número mais seguro pra conquistar o acesso, como sendo 64, tá? 64, 65. Ano passado, o Novo Horizontino fez 63, que é o máximo que o Goiás pode atingir. E o Novo Horizontino não subiu. Então, meu irmão, o Goiás tem que vencer todos os jogos e ainda assim não dá pra cravar que o time vai subir. Então, cara, já tá prestes a jogar a toalha, né? E o Wagner Mancini, pra esse jogo de hoje, não tem desfalques em relação ao empate contra o América, né? Agora, o Galhardo, o Luiz Henrique e o David Braz, né? Que ficaram de fora contra o América. Foi por opção, tá? Opção do Wagner Mancini. Ele não levou esses três jogadores pro jogo. Eles estão como dúvida, mais uma vez, tá? Pode ser que eles sejam relacionados, pode ser que eles não sejam relacionados. Mas o Goiás aí jogando, pô, meu irmão, 0,001% de chance que ainda tem de subir. O retrospecto histórico entre esses times na Série B, cara, só se enfrentaram uma vez na Série B. Foi no primeiro turno, a Chapecoense venceu lá na Serrinha. Um jogo em que o Goiás, meu irmão, fez de tudo pra vencer, mas quem venceu foi a Chapecoense. Se não me engano, foi o gol de Mário Sérgio, talvez. Posso estar viajando, me corrija aí nos comentários se eu estiver falando besteira. E na história desses times foram sete jogos no total, tá? Só que os outros seis jogos foram na Série A e o Goiás venceu três e tivemos três empates. Ou seja, a Chapecoense só venceu um jogo na história e foi esse jogo do primeiro turno lá na Serrinha. E hoje, cara, a Chapecoense é um time outro... Quem viu o jogo contra o Santos sabe o que eu tô falando. É um time que, cara, consegue usar muito bem as alas jogando na Arena Condal. É um time que sabe jogar dentro do seu campo. É um time que consegue empurrar o adversário e vai pra cima. A Chape vai pra cima. Todo jogo na Arena Condal é um time muito forte, de intensidade muito alta. E é justamente o que falta ao Goiás. Intensidade. Agora, se o Goiás entrar em campo como fez contra o América, vai dar jogo, meu irmão. Vai dar um bom jogo. Mas pra mim a Chape ainda assim é a favorita. Com três reais contra dois desse time do Goiás. Se você vai lá na Arena Condal, filma a festa da sua torcida direto lá do estádio, posta no Instagram, me marca. Vai lá nos seus stories, bota lá o meu Instagram que tá passando aqui embaixo, me marca aqui. Eu vou repostar. Muito, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. Lembrando que vai ter prisma da rodada hoje ainda. Vou lançar mais tarde ali. Então, se liga, se inscreve e ativa o sininho pra receber esse vídeo. Vamos analisar aí também o que rolou na 32ª rodada. Se inscreve, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.